A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! Você está pronto para isso? Livro de Romanos. Eu comecei com um novo conjunto de ensinos. Uma nova série que eu chamo de Consagração Cristã. Consagração Cristã. Em Romanos, capítulo 6. Lendo a partir do versículo 6. Eu penso que quando vejo uma palavra assim, eu não acho que ninguém comece uma afirmação importante com a palavra sabendo. Deve haver uma conexão em algum lugar. Parece que ele está falando de algo sobre o que eu preciso saber. Então, vamos para o versículo 1. Então, começando do versículo 1, capítulo 6 de Romanos. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Eu quero que vocês notem o que ele está dizendo. Como ele diz, será que devemos esta graça, a graça de Deus, que foi concedida, que nos foi dada? Ele diz, veja, agora que sabemos disso, devemos continuar pecando para que a graça continue agindo. Ele diz, de maneira nenhuma, como nós que estamos mortos para o pecado. Que descrição! Nós que estamos mortos para o pecado. Ou seja, se você nasceu de novo, você está morto para o pecado? Ou isso é real? Ou irreal? Mas isso é real. Não sabeis que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Afirmações fortes? Estas são afirmações fortes, estou dizendo? Declarações muito, muito fortes? Ele diz, vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu quero saber aqui, quantos aqui foram batizados nas águas? Vocês foram batizados nas águas? Você sabe o significado disso? Você não pode voltar para o mundo. É uma sentença de morte voltar para o mundo depois que você foi batizado? Você não volta? Sabe, tem gente que diz, bem, a pergunta delas é, o batismo é obrigatório? Alguns dizem, bem, se você puder, batize-se. Se não puder, não tem problema. É melhor se batizar? É melhor, porque a separação final do mundo é o batismo nas águas? Você tem que ser batizado nas águas? Mas a Bíblia claramente diz que o batismo, o batismo nas águas, não te salva. Por quê? Porque é um homem que recebeu a salvação que te batiza. Então, se você é batizado sem receber a salvação, você não é salvo. É simples assim. Então, quando você recebe a salvação, isto significa nascer de novo. Daí você é batizado. É como dizer, fazer coisas cristãs não vai te salvar. Mas se você é um cristão, você tem que viver uma vida cristã? Você faz coisas cristãs? Como, por exemplo, você vai à igreja, você ora em nome de Jesus, você estuda a Bíblia. Tudo isso são boas obras? Só que elas não te salvarão? Mas se você é um cristão, você deve fazê-las? Você entende? Esse é o ponto. Então, o batismo nas águas não te salva? Mas, como todas as outras coisas importantes na palavra de Deus que um cristão deve fazer, e estas coisas o ajudarão a responder em boa consciência? O mesmo é com o batismo nas águas? Jesus instruiu isso? É melhor você fazer? Então, ele diz, não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo? Para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida? Ele diz, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Fomos sepultados com Cristo. E, como ele foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, ele foi ressuscitado dos mortos, assim também nós devemos andar em novidade de vida? Isso é poderoso. Oh, isso é poderoso. Então, ele diz, portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição? Então, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Me lembro de uma história que eu ouvi anos atrás. A história conta que um pregador há muito tempo estava lendo esse texto e disse, agora eu entendo. Ele disse, agora eu descobri quem era o pai de Paulo. E disseram, o pai de Paulo? E ele disse, sim, eu descobri quem ele era. Porque foi Paulo, você sabe, que escreveu para os romanos. E ele disse, agora eu descobri o pai de Paulo. Então, quem era o pai de Paulo? Ele disse, era o ladrão que foi crucificado com Cristo. E disseram, como você chegou a isso? Ora, está aqui, Paulo disse, o meu velho foi crucificado com Cristo. Então, você vê, a linguagem, a linguagem pode mudar qualquer coisa. Porque, sabe, antigamente as pessoas diziam, ah, o meu velho está em casa. Como está o seu velho? Ah, ele está bem. Então, ele começou a ler, o meu velho homem foi crucificado com Cristo. E ele, oh, então o velho de Paulo foi crucificado? Muito bem, o seu velho homem aqui não se refere ao seu pai. Vocês estão me ouvindo? Refere-se à sua velha natureza. O homem que você costumava ser antes de nascer de novo. Aleluia! O homem que você era antes de nascer de novo. Esse é o velho homem, a velha natureza. Graças a Deus, que ele nos mostra que nós não somos o que costumávamos ser. Agora, ele não está falando sobre nossa atitude, nosso comportamento, as coisas que fazemos. Não é disso que ele está falando? Tudo isso depende de quem você é. Ele diz, o homem que você costumava ser está morto. Sabe, vocês, muitos de vocês, jovens cristãos, por assim dizer, novos convertidos. Ok, em outras palavras, vocês nasceram de novo, talvez nos últimos 15 anos. Isso é novo. Vocês entendem. Sim, nasceram de novo nos últimos 15 anos. Isso é novo. Então, talvez não estejam familiarizados com algumas coisas que costumavam acontecer com alguns cristãos e as velhas doutrinas que eles pregavam. Deve haver algumas ainda hoje, como o ensino da natureza dupla, na qual dizem que o cristão tem duas naturezas. Ele tem a velha natureza e tem a nova natureza, as duas naturezas. Então, se ele se inclina para a velha natureza, fará coisas más. E se se inclina para a nova natureza, fará as coisas boas. Então, tem as duas naturezas nele. Bem, isso não faz sentido. Ele não tem duas naturezas. Acabamos de ler que a nossa velha natureza foi crucificada com ele. A velha natureza está morta. Não está se escondendo em algum lugar. E alguém diz, mas sabe, pode ser que... Pode ser uma ressurreição? Toda vez que você é tentado, a velha natureza ressuscita. Ressuscita de onde? Dos mortos? Ele não tem o poder da ressurreição! Como sua velha natureza pode estar ressuscitando? De onde tiraram essa doutrina? Eles tiram essas doutrinas das suas experiências pessoais? Vem, eles acreditam que houve um tempo em que tudo estava bem. Eles eram novas criaturas em Cristo Jesus? E, de repente, estavam sendo tentados nas mesmas coisas que costumavam fazer e disseram, Oh, oh! Eu achei que tinha ido embora. Parece que o que eu costumava fazer voltou. Parece que, sabe, eles ficam passando por essas lutas na vida. Que dizem a eles, Hum... Você não é de fato diferente do que era antes e eles dizem, Ah, ok, agora eu entendo. Tem a velha e a nova natureza? Eu tenho a velha, então, de fato, o pecado ainda está? Ele está em mim, quando eu me inclino a ele e ele aparece? Então, a doutrina é baseada na experiência deles, não na palavra de Deus? Há algo de errado com isso? Há algo de errado com isso? Você ainda está aí? Há algo de errado nisso? O ensino preciso da palavra de Deus é do que precisamos? É disso que vem a luz? É disso que vem a força? Aleluia! Mas vamos continuar lendo. Ele diz, Sabendo isto, não presumindo isto, sabendo isto. Agora, quando Deus fala sobre saber algo, Ele está te dizendo que esta coisa é real. Aleluia! É real! Pode ser provado? É real! Não dá para saber ou conhecer algo que não é real? Se não é real, então você não sabe que existe porque não é real? Você pode presumir que está lá? Não pode saber se não está lá? Aleluia! Então, Ele diz, Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado? Não é maravilhoso? Ele diz, Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado, está falando do corpo físico, este corpo físico que ditava para nós, que nos guiava ao pecado, porque, entenda, quando o homem caiu, ele se tornou sujeito aos seus sentidos, seus sentidos passaram a governá-lo, por isso é chamado carnal, governado pelos seus sentidos naturais, governado pelo seu corpo, outro termo para descrever o homem carnal, é controlado pelo corpo, é controlado pelo corpo, como pode ser isso? Controlado pelos seus sentidos naturais, o que os seus sentidos lhe dizem, se ele sente de uma forma, ele diz que é dessa forma, a vida é baseada, no que os seus sentidos lhe dizem, e sabia que a maioria das pessoas no mundo hoje é assim, vivem de acordo com seus sentidos, e a Bíblia diz que se você vive de acordo com seus sentidos, você não é filho de Deus, é isso que a Bíblia diz, diz aqueles que estão na carne, estes não são filhos de Deus, está lá em Romanos 9, verso 8, é o que diz, estes não são filhos de Deus, vem, os filhos de Deus andam pelo Espírito, não pelos sentidos, não pelos sentidos, então ele diz, que nosso velho homem, foi crucificado, nossa velha natureza foi crucificada, de forma que o corpo que nos dominava, tivesse a sua autoridade, sobre os nossos espíritos, quebrada, porque agora há um novo homem em Cristo, e este novo homem é superior ao pecado, e superior a Satanás, e ele não é sujeito ao corpo, isso é maravilhoso, você vai ver agora, você está aí comigo, porque aquele rapaz, verso 7, porque aquele que morreu está livre do pecado, como assim aquele que morreu está livre do pecado, o que aconteceu, quando morremos com Cristo, nós fomos livres do pecado, sabe, eu já disse várias vezes, existe essa coisa sobre, redenção, e eu não estou dizendo isso para criticar, porque eu sei, que ao redor do mundo, existem ministérios que são chamados, ministérios de redenção, ministérios redentores, ministérios que redimem, tudo isso, sabe, mas a verdade é a seguinte, a verdade é a seguinte, o cristão, não é um homem redimido, eu não sei porquê, sabe, é tão fácil estudar a Bíblia, sabe, é como o que eu disse sobre, o pentecostalismo dia desses, e, sabe, eu disse, só há uma razão para eu não ser pentecostal, eu disse, porque, quando se estuda a Bíblia, aqueles que estavam celebrando o pentecostes, não receberam o Espírito Santo? Então, é, é, é uma contradição, é uma ironia, descobrimos que os pentecostais, se você pergunta a eles, o que significa ser pentecostal, esses pentecostais, eles dizem, que os pentecostais são aqueles, que acreditam, no Espírito Santo, e no falar em línguas, mas quando você abre a Bíblia, aqueles que receberam o Espírito Santo, no dia de pentecostes, não estavam celebrando o pentecostes, estavam no cenáculo, todos os que estavam lá fora, celebrando o pentecostes, não receberam o Espírito Santo? É uma contradição? Alguém começou a falar isso, e todo mundo aceitou? Alguém pergunta, de qual, de qual denominação cristã você é, e ele diz, eu sou pentecostal, porque, porque eu acredito no Espírito Santo, e falo em línguas? O que a Bíblia fala sobre pentecostes? Eles não sabem. Cristãos nunca celebraram o pentecostes? Nunca o fizeram? Era uma festa judaica? E não tem nada a ver com cristianismo? Então, por todo o Novo Testamento, você não encontra cristãos celebrando o pentecostes? Então, no dia de pentecostes, os únicos cristãos que haviam naquele dia, estavam no cenáculo, trancados, com medo. Enquanto outros celebravam pentecostes? O Espírito Santo veio sobre eles, não veio sobre os pentecostais? Veio sobre aqueles que estavam separados do pentecostes? Você entende? Mas, sabe, eu já disse isso, o fato de uma coisa estar em voga há muito tempo não a torna uma verdade? Mas tem pessoas que se apegam a isso, dizem, eu vou morrer com isso, eu me agarro a isso, porque isso ameaça a segurança deles, entende? Tem um monte de coisa, um monte de coisa, eu já disse aqui, é por isso que você precisa conhecer a Bíblia por si mesmo. Certamente? Vem. Maravilhoso? Maravilhoso? quando ele morreu, nós morremos com ele, Jesus Cristo. Estávamos lá em sua morte? Então ele diz, porque aquele que morreu está liberto do pecado? Então eu disse, notem que Paulo deixou tudo claro, puro, simples. Ele está dizendo que a morte poderia ser tudo o que era necessário para nos livrar dos nossos pecados? Se a salvação se tratasse apenas do perdão dos pecados, Jesus não precisaria ressuscitar dos mortos. A morte dele foi suficiente. A morte nos libertou, a morte pagou por todos os pecados. Isso é redenção. Mas isso não é o cristianismo. Vê a diferença é o que Paulo está dizendo. Redenção é salvar um homem pagando o preço. Então Jesus pagou o preço com a sua própria vida. Ele morreu por nós para que fôssemos salvos. Mas isto não é cristianismo. Cristianismo, ouçam, cristianismo ou um cristão não é um homem que foi redimido. A redenção não produz o cristianismo? O cristão não é o homem por quem Cristo morreu? O cristianismo Alô? O cristianismo Ei, veja da seguinte forma. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, quando foi pendurado lá e olharam para ele na mente na mente da justiça, na mente de Papai Deus, estávamos todos nós pendurados naquela cruz ali, estávamos ali, Jesus estava lá e nós estávamos nele, ele era o nosso representante e então ele exclamou está consumado e entregou o seu espírito, ele morreu. quando ele morreu na mente de Deus, por ele ser o nosso representante nós morremos. Então ele foi tirado da cruz e sepultado. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados. Agora, quando Jesus disse está consumado, tudo estava pago. ele tomou os nossos pecados sobre si mesmo, estávamos livres, então ele morreu. Aquele homem, no dia em que Jesus morreu, todo mundo poderia estar cantando a canção eu sou redimido, sou redimido, sou redimido, sou redimido, assim digam os redimidos do Senhor, a quem ele redimiu das mãos do inimigo. Poderíamos estar cantando, todos poderiam cantar. Quando ele morreu, foram libertos dos seus pecados, porque Jesus carregou os seus pecados e foi para o inferno. Você entende isso? Isso era tudo o que era necessário? Isso é redenção. Mas quer saber, aqui está a coisa grande, aqui está o que os anjos não viram. a Bíblia diz que os anjos ainda se maravilham com isso e buscam perscrutar isto. Eis o que Satanás não viu. Quando vejam, 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 quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, foi ali onde o cristianismo começou e eu te digo o que aconteceu. Quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ele não era mais a redenção, uma nova vida começou. quando Jesus foi levantado dos mortos, a Bíblia diz que fomos ressuscitados juntamente com ele. Ele diz se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Agora aqui está a coisa grande. Então nascer de novo, o que isto requer não diz nada sobre a morte? Romanos capítulo 10 verso 9 Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. A salvação vem crendo na ressurreição e confessando o Senhorio de Jesus. Você entende? É assim que a salvação vem? Então quem é o cristão? O cristão é aquele homem que se identifica com o Cristo ressuscitado. E quem é ele? Ele não tem passado? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5 17 se alguém está em Cristo ele é uma nova criação. Significa que é uma nova espécie, é um novo tipo de homem. É o que é dito em Tiago 1 18 por sua própria vontade nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos um tipo ou seja rapaz um tipo de primícias das suas criaturas. Então nós somos um novo tipo de homem. Somos novas criações. Então foi isso que saiu da redenção. Então a redenção foi estabelecida com a morte de Jesus. O cristianismo vem da ressurreição. Uma nova vida. Você está me ouvindo? Então morremos com ele, é o que Paulo diz, se cremos que morremos com ele, ele diz, devemos saber que viveremos com ele. Então qual é a grande coisa a respeito do cristianismo? Foi para isso que você veio hoje? Vamos entrar no assunto? Vamos terminar lendo isso? Veja o versículo 8, você vai gostar. Verso 8, Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele? Ei, ei, veja, veja onde estamos indo, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Verso, verso 9, sabendo sabendo tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ouça, Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre. Ele diz, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Eu disse a vocês algo, eu disse, toda vez que você lê sobre Cristo, você conhece a si mesmo? Porque nós estamos nele? Entende isso? Ele nunca fala conosco sobre Cristo sem nos mostrar quem nós somos? Para que serve a Bíblia? Ele nos deu as escrituras para nos informar sobre sua própria mente para podermos entender a mente de Deus? Sem a Bíblia você não consegue entender a mente de Deus? você precisa da Bíblia para entender a mente dele? Esta é a mente de Deus ele diz Cristo tendo morrido não morrerá de novo? Você ouviu? Agora veja sabendo que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte já não tem mais domínio sobre ele pois quanto ao morrer ele morreu uma só vez para o pecado raia obrigado Espírito Santo mas quanto ao viver vive para Deus ele morreu para o pecado uma só vez e Deus o ressuscitou morreu para o pecado uma só vez porque ele foi feito pecado por nós foi feito pecado em nosso favor então ele morreu para o pecado ele pagou o preço uma só vez e tendo sido ressuscitado dos mortos a bíblia diz já não morre mais a morte não tem mais domínio sobre ele o que ele nos diz para fazermos sobre isso ele diz para sabermos certo devemos saber disso deve ser o que conhecimento revelado porque você não estava lá então não é conhecimento dos sentidos você não viu não vimos quando ele morreu não estávamos lá não tocamos quando ele andou nessa terra então não está falando de conhecimento dos sentidos fala de conhecimento revelado conhecimento revelado eu sei porque sei porque sei que Cristo Jesus morreu por mim eu sei que ele foi sepultado por mim eu sei que Deus o ressuscitou eu sei sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte não tem mais domínio sobre ele oh glória a Deus ah pois quanto ao morrer verso 10 ele morreu uma só vez para o pecado mas quanto ao viver vive para Deus ele vive para Deus ele morreu para o pecado uma vez ele vive para Deus ele morreu para o pecado uma só vez ele vive para Deus o que isso significa ele vive para Deus significa que toda sua vida pertence a Deus ele vive para Deus ele vive para Deus ele vive para os propósitos de Deus ele só e agora que vive porque Deus ressuscitou dos mortos ele vive para Deus que o ressuscitou dos mortos agora vejam isso versículo 11 leiam essa palavra primeira palavra outra vez de novo significa da mesma forma da mesma forma como Cristo foi tomado para morrer pelos pecados uma só vez e foi ressuscitado dos mortos para viver para Deus ele diz da mesma forma também vós considerai vos mortos de fato para o pecado mais vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor glória a Deus ele diz considerai vos conte como sendo assim quer dizer conte como sendo assim agora se eu tenho se eu tenho 200 dólares aqui e eu conto 1 2 3 4 são 200 dólares certo e eu tenho aqui em espécie e aí eu digo ei escreva aí eu tenho 200 dólares se escrevem 300 dólares foi um bom registro se escreve 100 dólares foi um bom registro o registro correto é escreva 200 dólares então ele diz escreva conte registre desta forma e Deus está muito interessado na prestação de contas correta por isso que ele escreveu livros leia sua bíblia então ele diz assim também vós considerai vos conte como sendo assim ah ah isso significa para o que Deus vai olhar para os registros o que os registros dizem sabe não importa o que alguém te diz quando se trata de finanças lidamos com registros o que os registros dizem aqui então o que os registros dizem bem de acordo com os registros este homem morreu é mas é que eu eu não senti quem está falando de sentimentos o registro diz que você morreu Deus diz registre como sendo assim que você morreu para o pecado não diz que você deve morrer para o pecado não anos atrás sabe isso é o que os velhos cristãos nos diziam diziam morra para si mesmo vamos morrer para nós mesmos morrendo para nós mesmos a bíblia não fala de morrer para si mesmo ela fala de morrer para o pecado e não diz que você deve morrer para o pecado algumas pessoas ainda não morreram para o pecado você tem que fazer isso hoje não 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 ele diz considerando que vocês já morreram para o pecado ele não diz considerando que vocês vão não não é uma dívida que você vai pagar ele diz que vocês já aconteceu já aconteceu reconheça conte com isso escreva considere como sendo assim será que ainda tem alguém aí assim também vós considerai vos mortos de fato para o pecado mas vivos para Deus vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor vivos para Deus oh meu Deus isso significa oh a vida que eu vivo agora tem que ser para Deus eu vivo agora para Deus eu estou vivo para Deus rapaz é o que Deus vê a meu respeito sim ele diz sua vida pertence a Deus você vive para Deus você morreu mas agora está vivo você morreu mas agora está vivo estava morto mas agora está vivo está vivo para Deus morto para o pecado vivo para Deus morto para o pecado vivo para Deus oh aleluia eu estou vivo para Deus eu estou vivo para Deus eu estou vivo para Deus vê porque eu estou vivo para Deus, eu posso ouvir a Deus porque eu estou vivo para Deus, ele é real para mim, porque eu estou vivo para Deus eu sei o que Deus está fazendo, eu sei o que Deus está dizendo, eu sei a vontade de Deus para minha vida, vamos alguém grite, amém eu estou vivo para Deus oh glória a Deus tem muita gente que não está viva para Deus estão vivas para o pecado e mortas para Deus então não ouvem a voz de Deus quando falamos de ouvir a Deus, eles perguntam você ouve o Deus todo poderoso sim, foi isso que eu disse porque eu estou vivo para Deus eu estou vivo para Deus aleluia este é o meu lugar este é o meu nível de vida eu estou vivo para Deus glória a Deus você está vivo para Deus oh meu Deus eu estou vivo para Deus obrigado Senhor Jesus eu estou vivo para Deus veja, quando você não está vivo para Deus e algo acontece em sua vida você pensa, onde eu consigo ajuda? vê, você não está vivo para Deus então, onde eu consigo ajuda? é a primeira coisa que você pensa onde eu vou conseguir ajuda? e aí você pega seu telefone e liga para alguém sabe, você liga para alguém e, por favor, estamos numa situação terrível estamos com um problema muito sério aqui nós você conhece algum médico para a gente ligar? você conhece algum 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 senador para nos ajudar? você tem alguma conexão? você conhece alguém? será que nós podemos ah, ah venha ficar vivo para Deus venha ficar vivo para Deus sabe, alguém fica balançando a cabeça por causa de algo alguma situação terrível talvez um câncer talvez uma doença terminal e olha e diz ah, bem temos os melhores médicos do mundo ah, eu vou ligar para alguns médicos nos Estados Unidos sim, tem um ah, sim pode ligar para todos os médicos que quiser as coisas podem não mudar mas tem um médico para quem você liga que tenha certeza tudo se resolve aleluia alguém diga aleluia eu estou vivo para Deus oh, glória a Deus aleluia a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão